Qual é o amazonense que nunca ouviu a piada em fã e diz que o amazonense é preguiçoso? Nós somos preguiçosos, nós somos idolentes. Mas todo mundo vem pra cá, não é verdade? Então pra vocês, Rubem Nilson! O Rubem Nilson, sai dessa rede Faz uma semana que tu não para de se embalar Aproveita que hoje, tá chuva escando Não tá tão quente, vai atrás de trabalhar Um momento, já tô lá Só mais um pouquinho, deixa essa chuva afinar O Rubem Nilson, eu ouvi na rádia Que tão querendo gente pra trabalhar no gasoduto de Guarim Vai lá meu velho, sai dessa rede Aproveita que hoje não tá tão quente Não tá, vai lá arriscar O Rubem Nilson, eu ouvi na rádia Já tô lá Deixa só essa nuvem que tá muito escura clarear Corro,指inho Amanhã, acaba as matrícula Amanhã, acaba as matrículas A cor de daiane, o bairro, o nádio Querem muito estudar Vai lá meu velho Desmatrícula ele Se não acaba as vagas, eles ficam, Deus dará Amanhã vou lá Liga a rádio e ouve o tempo, pra amanhã como é que tá O desgraçado levanta dessa rede agora Se não eu pego meus filhos e vou pra Tabatinga Na casa da mamãe Vá mesmo, lá pra lá Mas deixa a comida pronta e a roupa lavada é pra eu me virar Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês A gente faz com todo carinho, canta pra vocês com todo carinho Obrigada Esse show chama-se Estrelas do Amazonas, mas na verdade Todos nós somos estrelas porque todos temos o dom de cantar Não teria, seria um absurdo o canto pertencer aos artistas somente Seria, não seria uma obra divina Cantar é um dom divino que todo ser humano tem Com gentileza, cantem comigo que eu já quebrei o protocolo meio A gente faz com todo carinho, canta pra vocês com todo carinho E falta eu sinto de mim E falta ainda o amor 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 Não chamar a gente, Deus veja assim E acende o que eu vivi Para assim